Mas será que hoje chove? Vamos conversar agora ao vivo com a Larissa Dourado pra saber se ao longo do dia isso pode mudar e se pode chover de novo hoje. Como aconteceu ontem, Larissa, porque as pessoas já precisam se preparar, né? Precisam sim, viu, Manu? Mais uma vez, bom dia pra você, bom dia a todos, é isso mesmo. Nós estamos aqui com o gerente do CIMEG, o André Amorim, que vai explicar pra gente, porque eu já tava perguntando pra ele, ele vai fazer frio, vai continuar a chuva, ele falou, ó, vai chover, mas frio não vai ter, né, André? Bom dia pra você. Bom dia, Larissa, bom dia, Manuela, bom dia a todos. Então, as chuvas ainda continuam, né? Vamos colocar até o final de semana, mais o fevereiro, vamos aproveitar e falar um pouquinho do fevereiro também, já que tivemos no setembro, outubro, novembro, dezembro com chuvas muito irregulares, tempestades, seca em algumas estiagens, se vê em algumas partes do estado de Goiás, mas ainda teremos chuvas, sim, para os próximos dias, né? A gente pode até observar nas imagens satélite que essas chuvas ainda vão acontecer. Por quê? Temos umidade vindo da região norte e combinado com o calor da atmosfera vai favorecer as típicas chuvas de verão. Larissa, as imagens que nós estamos observando é a referência das chuvas típicas de verão. O El Ninho ainda ativo, mas ele ainda influenciando essas chuvas irregulares. Ontem, por exemplo, nós tivemos em Goiânia, em uma parte da cidade, chuvas de 10 milímetros, em outra parte da cidade, especialmente na região sudoeste, né? Chuvas chegando a 42 milímetros. Certo. E aí, você estava me explicando que a gente notou essa mudança na temperatura, porque ontem, durante a chuva, caiu quantos graus? Então, ontem nós tivemos uma situação, assim, bem... O pessoal falou assim, agora vai esfriar, né? Eu falei, calma, pessoal, é só uma amostra grátis aí das chuvas chegando e controlando essas temperaturas. Ontem, nós estávamos próximos a 30 graus, 29 graus, 30 graus aqui em Goiânia. Quando as chuvas chegaram no período da tarde, nós conseguimos reduzir em 10 graus. Então, o pessoal até comentou, ah, parece que agora está esfriou, mas é porque nós estamos com dias mais quentes. E é típico do verão essas temperaturas mais elevadas. E por isso, essas tempestades acontecem. Então, temos que ficar atentos, realmente, para os próximos dias, porque, sim, essas chuvas podem voltar com intensidade. Tanto na capital, infelizmente, alagamento, transbordamento de mananciais, como também no interior. Ventos fortes, até mesmo raios, toda essa questão vai vir acompanhada nessas tempestades? Sim, nós podemos, eventualmente, ter granizo, mas rajadas de vento e raios é normal. Ontem, antes mesmo que a chuva começasse a se desenhar, nós estávamos já ouvindo os trovões, os raios. Então, ficar atento, o estado de Goiás recebe uma grande quantidade de descargas atmosféricas e isso provoca riscos, né, para quem está na cidade ou para quem está no campo também. Então, as manhãs serão, como a gente acompanha até mesmo nas imagens que a Manu estava mostrando antes de iniciar o nosso ao vivo, manhãs ensomaradas, com bastante sol, altas temperaturas e aí, durante a tarde e a noite, com essa questão das tempestades? Sim, as tempestades, costumeiramente, no nosso período aqui, elas provocam mais no período da tarde. Então, ficar bastante atento, especialmente naquela saída, né, quando você está saindo do serviço é quando acontece aquela reviravolta, o pessoal, o tempo virou. E, realmente, nós temos aí as cenas e imagens mostrando aí muita água, mas, mais uma vez, pedindo à população que tome cuidado com essa situação, não enfrente as ruas alagadas. Pode ter um buraco ali ou a chuva ter levado o asfalto, uma ponte e você ser surpreendido ali por um problema. Com toda certeza. Obrigada, então, André Amorim, gerente do CIMEG, conversando com a gente, então, trazendo a informação. Não vai esfriar, né, mas a gente vê aí a questão das chuvas nos próximos dias, então, como ele bem explicou para a gente, Manuela. Obrigada, Larissa. Havia, né, no começo da semana uma expectativa de que viesse uma frente fria, de que fizesse 19 graus, inclusive, eu ainda brinquei, falei 19 graus, só se for durante a madrugada, porque durante o dia sem chance, né? E, pelo jeito, nem durante a madrugada, ou seja, nada de frio, só mesmo chuva quando tiver. Obrigada, viu, pelas informações. Agradeço ao André também pelas informações.